Essa é o título! Dizem que o vaqueiro vive namorando E são apenas faltas de informações Querendo confundir alguns corações E neste coração assim que nem vovô Perdei cem anos pra te dar amor E neste coração assim que nem vovô Perdei cem anos pra te dar amor Da roça sou matuto diferenciado Vem com o vaqueiro, quero ser seu namorado Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando Falam por aí, estão fofocalizando Dizem que o vaqueiro vive namorando E são apenas faltas de informações Querendo confundir alguns corações E neste coração assim que nem vovô Perdei cem anos pra te dar amor Deixe coração assim que nem vovô Perdei cem anos pra te dar amor Macedo Fátima Produções e diversos João Matoice Ferreira Mano Acordei na fazenda cinco horas da manhã Acordei na fazenda cinco horas da manhã Que estranho o meu cachorro latindo Que estranho o meu cachorro latindo Saí no meu cavalo, botando e galopando E na saída da fazenda a fronteira se abrindo Será que a rainha do gado veio me encontrar? Será que a rainha do gado veio me encontrar? Botei no meu cavalo e fiz essa maldade Olhei na cara dela com cara de sacanagem Será que a rainha do gado veio me encontrar? Será que a rainha do gado veio me encontrar? Acordei na fazenda cinco horas da manhã Acordei na fazenda cinco horas da manhã Que estranho o meu cachorro latindo Que estranho o meu cachorro latindo Saí no meu cavalo, botando e galopando E na saída da fazenda a fronteira se abrindo Será que a rainha do gado veio me encontrar? Será que a rainha do gado veio me encontrar? Botei no meu cavalo e fiz essa maldade Olhei na cara dela com cara de sacanagem Será que a rainha do gado veio me encontrar? Será que a rainha do gado veio me encontrar? Estourou a cama! A vida de vaqueiro boy é na fazenda tirando o leite do gado e dando um beijo na morena A vida de vaqueiro boy é na fazenda tirando o leite do gado e dando um beijo na morena Estourou! 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 Ouvida de gado Sua madrugueira Imagina, é só o baqueiro na latina E na fazenda eu sou o baqueiro Na cidade eu sou playboy Tenho cavalo veloz que corre igual o vento Só pensamento pode me acompanhar No feriado do vaqueiro eu vou encher e derramar Só pensamento pode me acompanhar No feriado do vaqueiro eu vou encher e derramar Todas minhas condição é com a filha do fazendeiro Montado no meu cavalo, muito posse antilier Opa, pa, pa, tapoteira da fazenda E toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 oh Eu tô chegando a B e tô, que tô conversando com o garoto E pa, 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 e é só nenhuma razão E pa, 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 e da fronteira da fazenda E toque, toque no galope do cavalo Oh, 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 oh Eu tô chegando a B e tô, que tô conversando com o garoto E na fazenda eu sou vaqueiro e na cidade eu sou playboy Tenho cavalo veloz que corre igual o vento Só pensamento pode me acompanhar no feriado do vaqueiro Eu vou encher e derramar Só pensamento pode me acompanhar no feriado do vaqueiro Eu vou encher e derramar Todas as minhas curtições é com a filha do fazendeiro Montado no meu cavalo, noite eu posso antirigir E papapá, capoteira da fazenda E toque, toque no galope do cavalo Oh, eu tô chegando a ver E toque, 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 conversando com o rogado E papapá, na cancela da fazenda E toque, toque no galope do cavalo Oh, eu tô chegando a ver E toque, toque, conversando com o galope O nome dela é feriado de vaqueiro Alô, Serrita Fazenda Vassoura Alô, parceiro Abraão Para Lázaro Chão, para o que dizer Grande vaquejada Para Walter Cruz Vamos tomar uva na chacra do papai Vamos tomar uva na chacra do papai Convide as amigas, elas dizem que também vai Convide as amigas, elas dizem que também vai Eu disse vamos tomar uva na chacra do papai Vamos tomar uva na chacra do papai Convide as amigas, elas dizem que também vai Convide as amigas, elas dizem que também Eu disse vamos tomar uva na chacra do papai Vamos tomar uva na chacra do papai Já convida as amigas, elas dizem que também vai Já convida as amigas, elas dizem que também vai Eu disse, toma, toma a chacra do papai Toma, toma a chacra do papai Já convida as amigas, elas dizem que também vai Já convida as amigas, elas dizem que também vai O paredão já tá ligado, o somzão da caminhonete As novinhas descem, sobe A chacra 17, as novinhas descem, sobe Eu disse desce, sobe A chacra 17, desce, sobe A chacra 17, as novinhas descem, sobe Eu disse desce, sobe A chacra 17, as novinhas descem, sobe Vai, vai Matheus Ferreira Sucesso nosso A mala já está pronta Você quer ir embora E me deixar na solidão O tempo não para E você insiste Em machucar o meu coração Por que você me disse adeus? Por que não olhou os olhos meus? Você só queria me enganar Sua pausa só queria me enganar Sua pausa só queria me enganar Por que você me disse adeus? Sua pausa só queria me enganar Sua pausa só queria me enganar Você quer ir embora E me deixar na solidão O tempo não para E você insiste Em machucar o meu coração Por que você me disse adeus? 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 Música Foi na vaquejada Onde tudo começou Não sabia o cara amar Mas você me ensinou Hoje só resta salta E o gosto dos beijos dela A canaca em managuela E a saudade me maltrata Vivo bebendo cachaça Mas um dia esqueço ela Oh mulher ingrata Vou embora e me deixou A seca acabou com o gado E você com o nosso amor Oh mulher ingrata Foi embora e me deixou A seca acabou com o gado E você com o nosso amor E foi na vaquejada Onde tudo começou Não sabia o cara amar Mas você me ensinou Hoje só resta salta E o gosto dos beijos dela A canaca em managuela E a saudade me maltrata Vivo bebendo cachaça Mas um dia esqueço ela Oh mulher ingrata Oh mulher ingrata Foi embora e me deixou A seca acabou com o gado Tu e você com o nosso amor Oh mulher ingrata Oh mulher ingrata Ei vaqueiro Ei vaqueiro Os tempos estão mudados Mas a sua tradição Não vai ser deixada de lado Ei vaqueiro Os tempos estão mudados Mas a sua tradição Não vai ser deixada de lado Vai 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 Matheus Ferreira Essa é a banda das vaquejadas Tudo nosso Sofri de agricultor Assista no sertão Aprendi desde pequeno Qual a minha tradição Quer derrubar Foi pesado Enrolando o rabo com a mão Quer derrubar Foi pesado Enrolando o rabo com a mão Ei vaqueiro Os tempos estão mudados Mas a sua tradição Não vai ser deixada de lado Ei vaqueiro Os tempos estão mudados Mas a sua tradição Não vai ser deixada de lado Aprendi plantar feijão Tá na beira do riacho Pizerro Só flecha fêmea E porto Só flecha macho As novinhas Só me catuquei Sou bruto e sistemático Avinhas Só me catuquei Sou bruto e sistemático Ei vaqueiro Os tempos estão mudados Mas a sua tradição Não vai ser deixada de lado Ei vaqueiro Os tempos estão mudados Mas a sua tradição Não vai ser deixada de lado Ei vaqueiro Os tempos estão mudados Mas a sua tradição Não vai ser deixada de lado Ei vaqueiro Os tempos estão mudados Mas a sua tradição Não vai ser deixada de lado Já botei em burro Brabo e culto pelo E quase esposa Já vi o gás cantando Era mais de cinco horas Quando eu vou pra vaquejada Minha morena chora E quando eu vou pra vaquejada Minha morena chora Ei vaqueiro Os tempos estão mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Ei vaquero, os trepes tão mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Ei vaquero, os trepes tão mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Ei vaquero, os trepes tão mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Ô musica! Eu sou filho de agricultor, assista no sertão Aprendido e picante, qual a minha tradição É derrubar boi pesado, enrolando o rabo com a mão É derrubar boi pesado, enrolando o rabo com a mão Ei vaque, os tempos são mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Ei vaque, os tempos são mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Aprendi planta feijão lá na beira do riacho e vizê Só flecha fêmea e porto, só flecha macho As lovinhas só me caduque, sou bruto e sistemático As lovinhas só me caduque, sou bruto e sistemático Ei vaque, os tempos são mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Ei vaque, os tempos são mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Ei vaque, os tempos são mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Ei vaque, os tempos são mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Botei em burro, brabo e cutuqueiro e quase esporta Já vi o galo cantando, era mais de cinco horas E quando eu vou pra vaquejada, minha morena chora E quando eu vou pra vaquejada, minha morena chora Ei vaqueiro, os treves tão mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Ei vaqueiro, os treves tão mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Ei vaqueiro, os treves tão mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Ei vaqueiro, os treves tão mudados Mas a sua tradição não vai ser deixada de lado Os tempos mudam, mas eu não vou deixar minha filha de gado Isso é Matheus Ferreira, o maturbo diferenciado É isso aí vai, vai, fizeram no vaqueiro Vai, fizeram no vaqueiro Isso aí vai, fizeram no vaqueiro Que me mandou embora Quero meu cavalo, dois de gote e as esforas Esse cavalo dá o do peito rasgado Esse vaqueiro é o que carrega as mulheres Nas vaquejadas sempre chega primeiro Na filha do fazendeiro e sabendo que ela lhe quer O meu cavalo ao lado do batisteira Parte logo na carreira e derruba o boi no chão Daqui em bancada as patricinhas gritando Meu vaqueiro tá chegando, esse é o campeão Eita vaqueiro é bom de gado E trouxe a morena na garupa do cavalo A farra é boa aqui no meu sertão E o arrocha as patricinhas dentro do meu caminhão A farra é boa, ela vaquejada Caminhão do vaqueiro Morena do lado Escutando o Matheus Ferreira Foi meu patrão que me mandou embora Eu quero meu cavalo, meus de gote e as esforas Foi meu patrão que me mandou embora Eu quero meu cavalo, meus de gote e as esforas Esse cavalo é o do peito rasgado Esse vaqueiro é o que carrega as mulheres Nas vaquejadas sempre chega primeiro Na filha do fazendeiro, sabendo que ela lhe quer O meu cavalo ao lado do batisteiro Partiu logo na carreira e derrubou o boi no chão Daqui em bancada as patricinhas gritando Meu vaqueiro tá chegando, esse é o campeão Eita vaqueiro é bom de gado E trouxe a morena na garupa do cavalo A farra é boa aqui no meu belmonte Arrocha as patricinhas dentro do meu caminhão Eita vaqueiro é bom de gado E trouxe a morena na garupa do cavalo A farra é boa aqui no meu sertão Que eu arrocha as patricinhas dentro do meu caminhão Vai, 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 Matheus Ferrer Leitinho no parelão, vale, monte, é Galera do carbo Chama, chama no pizarro Alô, Serrita Vai, 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 no pizarro do vaqueiro Chama, Deus Ferreira Que música é essa? Eu tenho a certeza que te encontrei Amor da minha vida, o que eu sempre sonhei Sorriso e um olhar que eu nunca vi igual Perdi até meu mundo, coisa anormal É você Aquela que me faz eu me sentir tão bem Vou te amar Com jeito e a vontade que nunca vi ninguém É você Aquela que me faz eu me sentir tão bem Vou te amar Com jeito e a vontade que nunca vi ninguém Senti uma dor por dentro, uma forte emoção Eu fui até você e peguei sua mão Momentos que não saem de dentro da minha cabeça Presente em minha vida e com toda certeza É você Aquela que me faz eu me sentir tão bem Vou te amar Com jeito e a vontade que nunca vi ninguém É você Aquela que me faz eu me sentir tão bem Vou te amar Com jeito e a vontade que nunca vi ninguém Eu tenho uma certeza que te encontrei Amor da minha vida, o que eu sempre sonhei Sorriso e um olhar que eu nunca vi igual Fiquei até meu mundo, coisa anormal É você Aquela que me faz eu me sentir tão bem Vou te amar Com jeito e a vontade que nunca vi ninguém É você Aquela que me faz eu me sentir tão bem Vou te amar Com jeito e a vontade que nunca vi ninguém Senti o amor por dentro, uma forte emoção Senti o amor por dentro, uma forte emoção Eu fui até você e peguei sua mão Momentos que não saem de dentro da minha cabeça Presente em minha vida e com toda certeza É você Aquela que me faz eu me sentir tão bem Vou te amar Com jeito e a vontade que nunca vi ninguém É você Aquela que me faz eu me sentir tão bem Vou te amar Com jeito e a vontade que nunca vi ninguém Isso é Matheus Ferreira Chama no piseiro Alô meu parceiro Ronaldo no CD E logo é nóis Todos os olhares viraram para a pista Já tão chegando as capas de revista Traz o tapete pra elas passar As vaqueirinha em primeiro lugar Vai Matheus Ferreira Sucesso nosso Comida na capa de revista E elas são as noras que mamãe tanto quis E vem pros braços no vaqueiro Quero te fazer feliz Chegam desfilando Chegam desfilando mas não tem tapete não Pra não perder essas mulher eu forro o chão com meu jibão Todos os olhares viraram para a pista Já tão chegando as capas de revista Traz o tapete pra elas passar As vaqueirinha em primeiro lugar As vaqueirinha em primeiro lugar E elas são as noras que mamãe tanto quis E vem pros braços no vaqueiro eu quero te fazer feliz Chegam desfilando Chegam desfilando mas não tem tapete não Pra não perder essas mulher eu forro o chão com meu jibão Todos os olhares viraram para a pista Já tão chegando as capas de revista Já tão chegando as capas de revista Já tão chegando as capas de revista Traz o tapete pra elas passar As vaqueirinha em primeiro lugar Todos os olhares viraram para a pista Já tão chegando as capas de revista Traz o tapete pra elas passar As vaqueirinha em primeiro lugar É pra tocar no paredão Eu me dei Alusões e eventos Respeita essa empresa Alô toda turma de Maurício e Ceará Turma da Palestina Negro do paredão Dormial do paredão Zé Bertão Tamo junto O véio é safadão O véio é safadão Dá uma de playboy com copo de uísque na mão O véio é safadão O véio é safadão Dá uma de playboy com copo de uísque na mão Ô música Dá-lhe for o meu vaqueiro Chão do briseiro E o senhor Matheus Ferreira Já fui novo e tô velho Por na vida que eu quero Me enche a mão de safado Vou dar bem de gastando o meu salário Já fui novo e tô velho Por na vida que eu quero Me enche a mão de safado Vou dar bem de gastando o meu salário Já fui vaqueiro novo Hoje eu sou vaqueiro, véi Até a Zambita gosta de colar no véi Já fui vaqueiro novo Hoje eu sou vaqueiro Até a Zambita gosta de colar no véi O véio é safadão O véio é safadão Dá uma de playboy com copo de uísque na mão O véio é safadão O véio é safadão O véio é safadão Dá uma de playboy com copo de uísque na mão O véio é safadão O véio é safadão Dá uma de playboy com copo de uísque na mão Já fui novo e tô no véio com copo de uísque na mão de copo de uísque na mão de salário Já fui novo e tô no véio Já fui novo e tô velho Já fui novo e tô velho O 10 é safadão, o 10 é safadão Dá uma de playboy com copo de whisky na mão O 10 é safadão, o 10 é safadão Dá uma de playboy com copo de whisky na mão O 10 é safadão, o 10 é safadão Dá uma de playboy com copo de whisky na mão Estourou Estou enfrentando no curral o touro mais valente Aquele teu sorriso é o que me empreende E o coração do vaqueiro ela amarrou No pé do morão quando a gente fez amor O coração do vaqueiro ela amarrou No pé do morão quando a gente fez amor E ele me humilhou por eu ser vaqueiro E disse a sua filha só casa com o fazendeiro E ele me humilhou por eu ser vaqueiro E disse a sua filha só casa com o fazendeiro A filhinha de papai me olhando da cancela Ponçam os batidos da sua janela A filhinha de papai me olhando da cancela Ponçam os batidos da sua janela O dia tá passando, a noite já chegou Proibida mais gostoso a gente fazendo amor O dia tá passando, a noite já chegou O dia tá passando, a noite já chegou Proibida mais gostoso a gente fazendo amor Tô enfrentando no corral o touro mais valente Aquele teu sorriso é o que me empreende O coração do vaqueiro ela amarrou No pé do morão quando a gente fez amor O coração do vaqueiro ela amarrou E no pé do morão quando a gente fez amor E ele me humilhou por eu ser vaqueiro E disse a sua filha só casa com o fazendeiro E ele me humilhou por eu ser vaqueiro E disse a sua filha só casa com o fazendeiro A filhinha de papai me olhando da cancela Ponçam os batidos da sua janela O dia tá passando, a noite já chegou Proibida mais gostoso a gente fazendo amor O dia tá passando, a noite já chegou Proibida mais gostoso a gente fazendo amor Vai, 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 Matheus Ferreira Chama no pisano do vaqueiro Vai, vai, Matheus Ferreira Sucesso novo É do Divulgações o nome da fera Eu digo assim Chama Chama Swigna Que amostra Eu escutei o rangido e o batido da puteira Ela falou no meu ouvido É amor pra vida inteira Eu escutei o rangido e o batido da puteira Ela falou no meu ouvido É amor pra vida inteira Cercado de patina Ô vida de gado Suas mãos tão finas e as minhas cheias de calo Cercado de patina Ô vida de gado As suas mãos tão finas e as minhas cheias de calo Ela não gosta de pescura Não gosta de assentação Ficou com o vaqueiro Deu fora no patrão Ela não gosta de pescura Não gosta de assentação Ficou com o vaqueiro Deu fora no patrão É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira No cercado do matuto só dá eu e a vaqueira É amor pra vida inteira, é amor pra vida inteira No cercado do matuto só dá eu e a vaqueira Então escutei o rangido e o batido da puteira Ela falou no meu ouvido, é amor pra vida inteira Então escutei o rangido e o batido da puteira Ela falou no meu ouvido, é amor pra vida inteira Cercado de patina, ouvida de gado As suas mãos tão finas e as minhas cheias de calo Cercado de patina, ouvida de gado As suas mãos tão finas e as minhas cheias de calo Ela não gosta de frescura, não gosta de assentação Ficou com o vaqueira e deu um fora no patrão Ela não gosta de frescura, não gosta de assentação Ficou com o vaqueira e deu um fora no patrão É amor pra vida inteira, é amor pra vida inteira No cercado do Matuto só dá eu e a vaqueira É amor pra vida inteira, é amor pra vida inteira No cercado do Matuto só dá eu e a vaqueira É amor pra vida inteira, é amor pra vida inteira No cercado do Matuto só dá eu e a vaqueira Vai, vai, vai Matheus Ferreira Bora Walter Cruz Bora vaqueiro Bacanóis aí nos vaquejadas do Brasil Chamando a pegada Música É pra tocar no vaquejadas do Brasil Posso te falar que não existe não Melhor lugar não há do que mora no sertão Posso te falar que não existe não Melhor lugar não há do que mora no sertão Olha quanta sorte tirei no meu destino Vaquejada é o esporte do vaqueiro nordestino Olha quanta sorte tirei no meu destino Vaquejada é o esporte do vaqueiro nordestino Tirei a sorte grande, eu tive a sorte mesmo Ter nascido nordestino e ainda ser vaqueiro Tirei a sorte grande, eu tive a sorte mesmo Ter nascido nordestino e ainda ser vaqueiro Não preciso de muito, sou feliz com tão pouco Vem cá, cuida a vaqueira Bora beber de novo Na vaquejada tô com sorriso no roxo Vem cá, cuida a vaqueira Vamos beber de novo Tirei a sorte grande, eu tive a sorte mesmo Ter nascido nordestino e ainda ser vaqueiro Tirei a sorte grande, eu tive a sorte mesmo Ter nascido nordestino e ainda ser vaqueiro Tirei a sorte grande, eu tive a sorte mesmo Tirei a sorte grande, eu tive a sorte mesmo Ter nascido nordestino e ainda ser vaqueiro Ô musica, bate o piseiro do vaqueiro É pra tocar no paredão, sou Matheus Ferreira Abre o paredão, meu filho E a porrada é segura Tem que respeitar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você pra sempre juntinho de mim Vem me amar, vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você pra sempre juntinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Fica comigo, vaqueira Senão morro de paixão Vem me amar, vem Eu sou o Matheus Ferreira Matuto diferenciado Grupo Diamante Jean Diamante, o nome da fera Vai! Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, toma shota gelado�리 de você Ensar a cola de um procador bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar choque gelado Dançar a coladinha, um bocadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar choque gelado Dançar a coladinha, um bocadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse bocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse bocadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um bocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o bocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse bocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse bocadão é show Oh, 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 oh Tchau, tchau.